Carlos Luz era presidente da Câmara dos Deputados durante o período em que Café Filho estava no poder, este que herdou a presidência como vice de Getúlio Vargas, em 1954, e permaneceu até 1955. Como já havia assumido como vice, Café Filho não tinha um substituto em caso de necessidade, cabendo ao presidente da Câmara fazer o papel de chefe de Estado em sua ausência. Em 8 de novembro de 1955, chegou ao Congresso a notícia de que Café Filho sofreu um infarto. Dessa forma, ele deveria se ausentar para cuidar da saúde. Como presidente da Câmara, Carlos Luz assumiu a titularidade. No entanto, o acusado por parlamentares de conspirar para impedir a posse do presidente seguinte, Juscelino Kubitschek, logo após assumir a faixa, pressionado por militares e sem apoio do Congresso, ele não chegou a tirar sequer uma foto oficial, renunciando com apenas três dias de governo.